Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos nos juntar aos nossos amigos vikings pra saquear um monastério, uma fortaleza, por que não? Barulhar aquilo tudo lá, pra quê? Pra impressionar o chefe do nosso clã de vikings. Isso tudo em Invasores do Mar do Norte. Um jogo de 2 a 4 jogadores do designer Shem Phillips, publicado em 2015 pela editora Renegade Game Studio e que tá chegando aqui no Brasil pela Meeple BR. Então nesse vídeo aqui, aprenda todas as regras do Invasores do Mar do Norte e ao longo da semana você vai saber aí a minha opinião e depois acompanhar também um gameplay. Então sigam com ele pra aprender a jogar Invasores do Mar do Norte. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e embaralhe as cartas de residentes e coloque o baralho próximo ao tabuleiro. Embaralhe as peças de oferendas e forme uma pilha com 3 peças abertas no local indicado do tabuleiro. Então crie uma reserva com as provisões e moedas de prata. Posicione os trabalhadores cinza e brancos de acordo com a ilustração em cada espaço de saque. Posicione um trabalhador preto em cada um dos 3 espaços de ação com o símbolo das cartas de residentes. Coloque todas as peças de valquírias, ouro, ferro e gado dentro da bolsa. Misture bem e retire a quantidade pedida em cada espaço de saque, que são os espaços com um cubo verde no canto superior esquerdo. O que restar dentro da bolsa forme uma reserva próxima ao tabuleiro. Cada jogador recebe duas pratas, um trabalhador preto, uma carta de embarcação em sua cor, com os 50 pontos de vitória virados para baixo, e 5 cartas de residentes. Dessas 5 cartas, escolha 3 para iniciar a partida, e devolva as outras duas para o fundo do baralho de residentes. Posicione um marcador de cada jogador no espaço zero das trilhas de armamento, valquírias e pontos de vitória. Os jogadores rolam os dados, e quem tirar a maior soma inicia a partida. No turno do jogador, ele deve escolher entre trabalhar ou saquear. Independente de qual for a ação que ele escolher, ele sempre vai iniciar o turno dele com um trabalhador, e terminar o turno com um trabalhador. No seu turno, você deve posicionar seu trabalhador em um espaço vazio, e pode realizar seus efeitos. Repare que alguns espaços de ação têm efeitos diferentes, dependendo da cor do trabalhador que você posicionou. No início do jogo, 3 prédios estão bloqueados por trabalhadores, e outros dois precisam de trabalhadores cinza ou branco. Então, para o primeiro jogador, só restam 3 opções válidas de posicionamento. Após posicionar o seu trabalhador, e realizar o efeito do espaço de ação, você deve retirar outro trabalhador de um espaço diferente. Então, pode resolver os efeitos desse novo espaço escolhido. Assim que você terminar de realizar os efeitos das suas duas ações de trabalho, e terminar o seu turno com um trabalhador, é a vez do próximo jogador em sentido horário. Então, vamos conhecer agora os espaços de ação de trabalho. Nos portões, compre duas cartas do baralho de residentes. Cada jogador só pode terminar o turno com o máximo de 8 cartas em suas mãos. Caso passe desse limite, terá que descartar cartas até que fique com 8, mas apenas no final do turno. Na prefeitura, jogue uma carta de residente de sua mão. As cartas de residentes possuem duas sessões. Os efeitos da prefeitura estão no canto inferior direito. Quando ativar esse efeito, a carta é descartada ao lado do baralho de residentes. Do outro lado, estão os efeitos de quando os residentes estão como membros de sua tripulação. Para descer uma carta de residente como tripulação, use o espaço de ação do quartel. Então, coloque a carta em sua frente, e pague o custo em moedas de prata indicados na carta. E agora ela faz parte da sua tripulação. Na tesouraria, você pode descartar uma carta para ganhar duas pratas, ou descartar duas cartas para ganhar um ouro. No arsenal, pague um ferro para ganhar dois pontos de armamentos, ou duas pratas para ganhar um ponto de armamento. Então, suba a quantidade de pontos de armamento na trilha vermelha. No moinho, receba as provisões ou ouro de acordo com a cor do seu trabalhador. Um trabalhador preto recebe uma provisão. Um trabalhador cinza, duas provisões. E um trabalhador branco, duas provisões ou um ouro. No ourivis, receba três pratas, se você posicionou um trabalhador preto, ou duas, se você posicionou um trabalhador branco ou cinza. No casarão, você pode escolher entre duas ações. Receber um gado e duas provisões, ou fazer uma oferenda ao chefe. Para fazer uma oferenda, pague os recursos pedidos na peça escolhida. Então, pegue a peça e coloque a virada para baixo em sua frente. Imediatamente, abra outra peça de oferenda da pilha. Mas os pontos de vitória dessa peça são contabilizados apenas no final do jogo. Agora que já vimos como conseguir provisões e tripulação através do trabalho, é hora de saber como viajar pelos mares do norte para começarmos com os saques. Escolha o tipo de assentamento que deseja saquear e verifique se você possui o tamanho da tripulação necessário para o saque. Então, posicione o trabalhador da cor pedida, pague as provisões e ouro necessários, role a quantidade de dados indicada e some o valor à sua força militar. A sua força militar é igual à soma do poder de cada tripulante, mais seus armamentos, mais o valor dos dados rolados. Alguns tripulantes oferecem pontos extras de força militar dependendo do local saqueado. Então, pegue o novo trabalhador do espaço e os recursos disponíveis na região e resolva os efeitos das valquírias se houver alguma. Para cada valquíria recebida no saque, o jogador deve sacrificar um membro de sua tripulação. Alguns membros oferecem bônus quando morrem em combate. Resolva esses efeitos e descarte esses membros na pilha de descarte. Retorne também as valquírias para a reserva principal. Em um caso de não haver membros suficientes em sua tripulação para serem sacrificados pelas valquírias, você só poderá pegar valquírias igual ao número de membros na tripulação. As valquírias excedentes do espaço são colocadas na reserva principal sem efeito. Então suba um ponto na trilha das valquírias para cada valquíria recebida no saque. Agora verifique quantos pontos de vitória você fez. De acordo com a sua força militar, você pode fazer pontos extras. Verifique no espaço se você atingiu essa quantidade de força e receba os pontos de vitória imediatamente. Uma vez que o assentamento foi saqueado, ele não poderá ser saqueado novamente até o final do jogo. Os jogadores vão se alternando em turnos, realizando trabalhos e saques até que uma dessas três condições tenha sido atingida. Se houver apenas uma fortaleza com recursos, se a pilha de oferendas se esgotar, ou se não houver mais valquírias no tabuleiro. Assim que uma dessas condições for atingida, o jogador atual termina o seu turno, cada outro jogador recebe mais um turno e então o jogo encerra. No final da partida, some aos pontos de vitória já conseguidos durante o jogo, no final da partida, some os pontos de vitória conseguidos ao longo do jogo, os pontos de vitória da trilha de armamentos, da trilha das valquírias, os pontos pelas peças de oferendas, dos tripulantes que possuem pontos de vitória mostrados na carta, um ponto de vitória para cada ferro, um ponto de vitória para cada ouro, e um ponto de vitória para cada dois gados. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, o jogador empatado mais à frente na trilha das valquírias é o vencedor. Permanecendo o empate, o jogador empatado mais à frente na trilha dos armamentos é o vencedor. Então, essas foram todas as regras do Invasores do Mar do Norte. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Ao longo da semana, você vai saber a minha opinião e também acompanhar um gameplay completo do Invasores do Mar do Norte. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Invasores do Mar do Norte